Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu venho com vocês aqui pra trazer mais um vídeo, né? De um gamezinho que eu tenho que jogar de vez em quando aqui no computador, sabe? O nome é meio complicado até de pronunciar, que é Slitheril. Slitheril. É algo desse tipo, vocês vão estar vendo aí que logo a mais eu vou estar entrando no site aí, né? Porque não precisa baixar o jogo, galera. É só digitar lá no Google o nome Slitheril, que já vai aparecer. Então entra lá no site deles, clica lá, que já vai abrir a página do jogo e é só jogar. É bem tranquilo, bem de boa. Não precisa baixar nada. Então galera, o que acontece? Esse jogo é bem semelhante. Não sei quem vai lembrar aí, antigamente, lá no comecinho, quando eles começaram a lançar os celulares, que as pessoas começaram a ter acesso e tudo mais, que tinham joguinhos no celular, né? Que todo mundo ficava jogando e tal. Então tinha um que era bem famoso, que era o da cobrinha, vocês lembram? Que tinha nó, que é outro celular, que tinha cobrinha que você tinha que ficar comendo e ia crescendo e crescendo. Então esse jogo, ele é similar a esse jogo da cobrinha, né? Porque também você tem o mesmo intuito, ele de ir comendo ali as bolinhas, também matando as outras cobrinhas que já tem também e roubando delas ali o tamanho delas. Então é bem interessante. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, se eu encontrar, logicamente, o joguinho de antigamente, lá no celular, lá no começo e tudo mais. Eu vou estar colocando pra vocês aqui agora, vocês vão estar vendo aí. Então é bem interessante que agora a tecnologia só vai evoluindo e evoluindo. Os jogos hoje em dia, né? É gráfico, é realidade, virtual, tudo mais, né? Tá bem avançado, tá bem próximo mesmo da realidade que nós vivemos hoje. Então, isso é a tendência, pessoal. A tendência é essa. A tecnologia vai aumentando, aumentando, aumentando e melhorando aí os jogos. Antigamente nós jogávamos por diversão, por zoação, né? Pra brincadeira mesmo. Hoje em dia, jogos virou profissão, né? De muitos aí que fazem live, que jogam profissionalmente e tá ganhando dinheiro aí, né? Bastante dinheiro com jogos. Então, hoje em dia, virou meio que trabalho e profissão pra muitos, né? Então, eu vou estar apresentando pra vocês esse joguinho aí, né? Então, já deixa o likezão pra nós, se inscreva no canal, pessoal, que é muito importante. Se inscreva aí pra estar... Os vídeos que estão sendo divulgados pelo YouTube aí. E o canal vem crescendo também a cada dia, beleza? Então, não fica com vergonha, não se intimide. Pode se inscrever, você não vai pagar nada. Não vai pesar a memória do seu celular, do seu computador. Pode ficar tranquilo. Então, dá essa moral pra nós, se inscreve aí que vai estar me ajudando aí, beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos lá pro vídeo, sem mais enrolação. E vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês. Bora! Bom, pessoal, já estamos aqui então, né? Na página. É só vocês digitar no Google aí esse nome aqui, ó. Slither, eu acho que tu fala assim o nome. Não sei como você é corretamente que o nome. Mas, assim que você digitar no Google, lá vai aparecer o site. Lá você entra no site que já vai aparecer essa tela aqui de início pra vocês. Então, aqui você vai só escolher o apelido. Eu vou estar colocando aqui... Nato. É, por que Nato, né? Porque é um apelido aí que... Meu irmão, minha irmã, antigamente ele me chamava assim, né? Quando eu era mais novo. Nato, Nato. Então, deixa esse apelido Nato aqui só pra... Pra nós jogar aqui. É, clica em jogar. Quando você clicar em jogar aqui, já vai aparecer já o jogo e você vai estar jogando. Ó. Jogar. Pronto. Qual que é o intuito aqui, galera? Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Você vai comendo elas. E a cobrinha aqui, ela vai crescendo. Né? Vai ficando maior. Vocês podem ver que tem uma gigantesca aqui, ó. E também você pode... Matar as outras cobrinhas. E roubar o tamanho delas, vamos assim dizer. Porque quando você mata as outras cobrinhas, você rouba o tamanho delas, porque elas deixam o rastro de... De um monte de bolinhas dessas aqui, ó. Porque como você vai comendo, vai comendo, vai comendo as bolinhas, você vai juntando elas. E quando você morre ou você mata alguém, você rouba essas bolinhas, tudo que ela comeu. Eu vou dar uma demonstração aqui, ó. Eu vou dar uma demonstração aqui, rápida. Que é... Tentar pegar essa aqui, ó. Não consegui, né? Mas vamos tentar de novo. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Roubei o tamanho dela, ó. Roubei as bolinhas dela. Então a minha cobrinha aqui, automaticamente, olha o tamanho que ela já ficou. Ficou maior. Então quanto mais você vai destruindo as outras cobrinhas, você vai roubando. E você vai crescendo aí e vai... E tem um ranking do lado aqui de líderes. Tá vendo os líderes? Top 1, top 2, hashtag 3, 4, 5, 7, 10. E do lado vai mostrar o tamanho delas, ó. Olha lá, 4 mil. O primeiro tá em 11 mil e 333. Eu aqui, se você olhar aqui embaixo, aqui onde tá a minha seta aqui passando, ó. Eu tô em 357 ainda. Então falta muito pra me chegar lá no rank 10, lá. No top 10 ali. E é bem difícil, sabe, galera? Você tem que ficar prestando bem atenção aqui. Pra você não morrer pros outros pessoal também. Então o intuito aqui é isso, ó. Já nasceu um aqui, ó. Já vou roubar o tamanho dela. Ah, lasquei. Tá vendo, galera? Olha lá, ó. Ela roubou o meu e já pegou o meu tamanho. Então aqui um vacilinho que você der aqui, Você já perde já seu tamanho, já volta lá no começo de novo. Aqui mostra o seu comprimento final. Foi de... 93. De 493. Foi pouco, né? O intuito aqui do jogo é você permanecer o máximo possível. E se manter lá em cima, lá no... No rank lá, no hashtag lá, né? Uns 10 primeiros. Aqui tem uma verde que passa do meu lado. É um joguinho legal, galera. Tipo assim, pra você... Brincar, se distrair e tudo mais. Então eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, pra mostrar, né? Que às vezes vocês não conhecem ainda. Às vezes vocês não conhecem o jogo e... E é bem legalzinho, sabe? Você ficar brincando aí e tudo mais. Eu não sei se ele tem em celular. Né? Eu não sei se tem em celular. Ou se é só em computador mesmo que dá pra jogar. Depois eu posso até pesquisar pra ver isso aí, mas... Eu não sei. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Essa aqui já tá grandona. Eu tenho que tomar cuidado pra não encostar nela. Se eu encostar nela, eu... Eu vou morrer aqui e vou perder. Tem que voltar tudo de novo lá do começo. Acaba que agora, com a tecnologia, você consegue jogar com as outras pessoas. E lá você não conseguia jogar. Você jogava você mesmo e um joguinho ali. E pronto. Mas agora que tá... A tecnologia, ela aumentou muito, né, galera? Então, hoje em dia, o gamer, né? Os jogos que se joga hoje no computador, até meio celular. As pessoas se profissionalizam nisso, né? Ganham dinheiro com isso e viram trabalho das pessoas. Então, na minha época... Era jogar por jogar, por diversão, por zoeira minha, sabe? Hoje não. Hoje... Hoje você joga pra... A maioria joga pra... Pra ganhar seu dinheiro, seu trabalho, né? Seu... E aqueles que ficam famosos, né? Com os jogos, vira game mesmo. Ganham um dinheirinho bacana, viu? Tá ganhando dinheiro aí é... Pesado. A pessoa... Fica rica rapidão. Rapidão sim, né? Até você ganhar um público... Conquistar aí um espaço, né? No mundo game aí. Às vezes demora um pouco, mas... A partir do momento que a pessoa conquista, né? Faz seu nome ali no jogo. E as outras pessoas cegas. As outras pessoas curtem. Então, acaba que... Ele começa reconhecido, né? E começa a ganhar dinheiro com... Com o jogo ali. Acaba virando trabalho da pessoa, né? Então... É bem legal e interessante. Então, o que acontece, pessoal? É esse que é o jogo, ó. Vocês podem ver que, olha lá. O meu comprimento lá embaixo, lá, ó. Ele já tá em 771. Eu vou tentar aqui se manter... O máximo possível. Vou tentar crescer o máximo possível aqui. Vai estar mostrando pra vocês aí. Eu não vou estar, né? Deixando o vídeo completo. Vou estar cortando daqui a pouquinho aqui. E voltando aí no... No meu recorde final aqui. Porque senão vai ficar muito repetitivo, né? Vocês vão ficar vendo aí a cobrinha aí. Só andando pra lá e pra cá. Comendo os negocinhos aqui, né? Acaba que não vai ter tanta graça aí. Então, eu vou estar voltando com vocês aí. Quando eu tiver com... Bem maior aqui. Ou então, se acabar que eu morrer, eu volto com vocês novamente pra... Pra falar aí com o quanto que eu fiquei até o final. E mostrar pra vocês aí, beleza? Aqui o intuito é mais apresentar pra vocês ver o jogo. E mostrar como é que funciona aí, beleza? Então... Aguardem aí que daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal. Aqui, né? Acabei... Eu finalizei aqui com... 1027, né? Faltava muito pra eu chegar no rank... No rank 10 lá ainda. Faltava bastante. Vou tentar mais uma vez aqui, né? Concentrar mais. Tentar... Chegar aí com... Pelo menos no rank 10. Eu chegando no rank 10 eu volto com vocês, beleza? Então bora lá que eu vou... Continuar aqui mais um pouquinho. Bora. Aí, pessoal. Alcançamos agora o nono lugar, hein? Vocês podem ver aqui, ó. Nato com 5.472. A qualquer momento eu posso perder essa posição, né? Mas... Querendo ou não, nós já atingimos aí o rank dos décimos primeiros aí. Tô no hashtag 9 ali, ó. Então agora é... É tentar alcançar o máximo possível aqui. Então nós já atingimos a meta, né? Que era a décima colocação. Agora vamos continuar aqui pra ver até onde nós vamos, né? Agora eu vou ir mais pro meio aqui, onde tem mais jogador. E vamos tentar uma técnica agora mais... Mais arriscada. Onde tem muita pessoa, o risco é maior de... De eu encostar em alguém e acabar morrendo. Mas vamos lá. Vamos lá que agora nós já alcançamos a nossa... A nossa meta aí já. Bora. Tá vendo, galera? É só abusar um pouquinho que... Já era. Mas beleza. A minha... A minha meta maior aqui foi... Atingir meus... Os décimos primeiros, né? Daí pra continuar mais. Então não esquece de ficar tanto, né? Eu esquece de ficar mais esperto. Mas beleza. Então o meu comprimento maior que o final foi de 5.684. Né? Foi até bacana. Foi mais pra apresentar o jogo pra vocês e... Também fazer um... Um conteúdo diferente aqui pro canal. É isso aí, pessoal. Então quem já tá curtindo, ó. Já deixa o like pra nós. E não se esquece de se inscrever no canal, pessoal. É muito importante. Então aí, pessoal. Quem curtiu já, deixa o like pra nós. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, né? Novo conteúdo aí. Apresentando pra vocês esse... Esse jogo que é muito bacaninha. Não precisa distrair, divertir um pouquinho. É isso aí, pessoal. Então, fiquem com Deus todo mundo. Falou? Eu vou nessa. E até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo.